E olha só o que está acontecendo no Brasil, tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro está crescendo cada dia a mais e conquistando o coração do povo, olha só o que aconteceu Ninguém acreditaria se não tivesse sido filmado Deixa aqui nos comentários a sua opinião, até a próxima, tchau!